Você tem diabetes tipo 2? Ou tem algum familiar que tem? Então eu te convido a participar do mini curso gratuito que eu produzi sobre diabetes tipo 2. Como chegar ao diagnóstico, quais os cuidados que tem que ter, quais as metas glicêmicas. Basta você clicar no link que está junto a esse vídeo e terá acesso direto, de forma gratuita, a esse treinamento online que eu fiz. Meu nome é Daniel Corellano, eu sou médico de família e comunidade e a gente se encontra nos próximos vídeos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma